Aston Martin Valkyria passa no seu primeiro teste para Le Mans, Ferrari com atualização no Grande Prêmio da Hungria e Toto Wolff dá uma declaração muito preocupante sobre 2026. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e hoje já tivemos um vídeo mais cedo. Se você não viu, tem informações importantes lá. Agora vamos para mais um vídeo de notícias. Começando com o Aston Martin Valkyria. O famoso carro lançado em parceria com a Adrian Newey está se preparando para estrear nas corridas de longa duração. Ele estará tanto na Insta lá nos Estados Unidos quanto também no Mundial de Endurance no EC na Europa, que é um mundial na verdade, mas primordialmente um campeonato europeu em sua essência por si só, assim como a Fórmula 1. A boa notícia é que o carro já passou no seu primeiro teste antes de iniciar a fase principal de testes nas próximas semanas. Foi um teste de checagem de sistemas, sem a carroceria, e foi para ver principalmente como está o motor e também o sistema de frenagem. Lembrando que a Aston Martin vai estar com dois carros do Valkyria no EC no ano que vem. E a estreia do carro será em Daytona, na Insta, nas 24 horas de Daytona, na abertura da temporada, o que vai ser bem legal de acompanhar. Existe uma expectativa muito grande em cima desse carro. Inclusive vocês já perguntaram aqui nos comentários se não seria possível ele estar no EC em breve. E sim, vai estar inclusive com dois carros no EC. O cronograma está dentro do esperado, então eles estão tranquilos em relação ao desenvolvimento do projeto, então não há nenhum problema por enquanto. O teste foi realizado em uma linha reta e não em um circuito de corrida, justamente para validar o motor e o sistema de frenagem. Foi um marco importante para o desenvolvimento que está a caminho da sua estreia nas competições e os testes futuros incluíram dois protótipos, um na Europa e outro nos Estados Unidos, justamente para se adequar àquilo que cada um dos campeonatos sugerem ou precisam para os seus carros. Então nós temos aí o Aston Martin Valkyria fazendo os seus primeiros testes. Estou bem empolgado para vê-lo nas pistas. Com certeza vai ser bem legal de assistir o Valkyria no EC. Está animado com isso? Você vai acompanhar? Vai torcer para a Aston Martin Valkyria? Me fala aí nos comentários. Hoje mais cedo falamos sobre Ferrari e sobre o problema que ela está tendo, já mudando o seu foco para 2025, e também falamos sobre a atualização que virá em Singapura para corrigir os principais problemas do carro. Isso não significa que a Ferrari não terá atualização agora na Hungria, uma atualização menor, mas que é na Soalho, e é sim também para ver se consegue reduzir um pouquinho dos problemas que foram implementados no carro nos últimos upgrades. Então é uma versão modificada do seu assoalho para esse grande prêmio da Hungria. O objetivo é eliminar as vibrações em alta velocidade, a gente está chamando aqui de bouncing. A nova base do carro tem aumentado a força aerodinâmica, porém prejudicou justamente com esse bouncing, o que deixou a Ferrari na prática mais lenta, ela está perdendo performance ao invés de ganhar performance. Então eles estão optando por dar um passo atrás, ver o que funcionava no carro no upgrade anterior, na versão anterior do carro, para então trabalhar em cima disso. Lembro que falamos recentemente, que até foi colocado que andar para trás não significa andar para frente? Pois é, a Ferrari pelo visto entendeu isso, e agora eles vão voltar à sua base anterior para então melhorar o seu carro. Vamos ver se essa atualização vai fazer o efeito desejado, vai fazer com que o carro não tenha mais problemas de bouncing, porque aí com certeza facilitaria a vida da Ferrari no grande prêmio de Singapura, no momento em que foi implementar as outras atualizações mais robustas. De qualquer forma, só na pista para a gente tirar essa dúvida, então vamos ver o que acontece na Hungria, que inclusive existe a previsão de calor, mas caiu um toró lá, alagou tudo, vamos ver o que acontece nesse final de semana da Hungria. Bom, a nossa última e mais importante notícia de hoje, com certeza é preocupante. Nós sabemos que o regulamento de 2026 está sendo criticado já faz muito tempo, desde o ano passado basicamente, aqui no canal já fizemos vários vídeos sobre isso, vídeos com o Thiago do Fórmula 1, por exemplo, tivemos já muito conteúdo, e agora vem mais uma pedrada nas expectativas para 2026. Toto Wolff, chefão da Mercedes, expressou a sua preocupação com o novo regulamento, alertando que os carros podem ser cerca de 10 segundos mais lentos por volta. Você não ouviu errado, 10 segundos mais lentos por volta. E segundo ele, isso é lento demais. Ele destaca que as simulações da Mercedes com os novos carros indicam que as mudanças, principalmente no caso dos motores, está gerando um belo de um problema em termos de desempenho e que talvez fosse melhor um sistema com menos bateria e mais motor a combustão, que é, na verdade, o que todo mundo está falando. E o Christian Horner está falando isso há muito tempo. Christian Horner, vamos dar os devidos créditos. Ele foi o primeiro a falar sobre isso, a alertar sobre isso, e os outros ficaram ali, não, não é bem assim e tudo mais. E agora que eles estão se aproximando do encerramento do regulamento, até porque agora nós tivemos a revelação do regulamento técnico, estão vendo que o buraco é mais embaixo, que existe um problema, sim, claríssimo com esses carros de 2026. Até porque, mais uma vez vou dizer para vocês, o regulamento técnico aerodinâmico foi feito para dar uma mascarada na cagada que é o regulamento de motores. Conversamos sobre isso já algumas vezes. Então, mais um chefe de equipe falando isso, que as simulações estão péssimas, é para abrir o olho. Já está tendo um movimento aí dos fãs pedindo adiamento da nova temporada com um regulamento novo, no caso, 2026, pedindo para que 2026 ainda seja com o regulamento atual. Isso dificilmente vai acontecer, muito difícil mesmo, a não ser que você tenha uma outra situação muito atípica, como foi em 2020 com a pandemia, que aí adiou o regulamento que ia estrear em 2021 para ele estrear em 2022. Então, a não ser que você tenha um cenário tão parecido com o de 2020, não vai rolar adiamento. Tem muito dinheiro envolvido, você vai ter empresas entrando na Fórmula 1 como a Audi, por exemplo, então não dá para você simplesmente adiar porque a galera está tendo um carro lento. Só que é preocupante, nós estamos falando do ápice do automobilismo mundial, tendo um regulamento bosta, um perdão do termo que eu sei que tem pessoas que às vezes não gostam, mas é um regulamento muito ruim que fizeram de motores e vão ter que engolir isso, porque já está definido, todo mundo já está fazendo seus motores e aí o regulamento técnico acabou sendo cagado também por conta disso. E vai até 2028 ou 2029 esse regulamento. Então, se você for ver, só lá para 2030 para mudar a cagada que eles fizeram. 10 segundos é muita coisa. A gente está falando aí de uma diferença de um carro de Fórmula 1 para um de Fórmula 2. E também já foi alertado pela Red Bull que os carros de 2026 podem mesmo ser até mais lentos que o de Fórmula 2. Olha só que absurdo nós estamos falando. É quase um 2014 tudo de novo, né? Teve prova em 2014 que carro da Fórmula 2 estava batendo de frente com o carro da Fórmula 1. Coisa assim, absurda. Vamos ver o que vai dar essa bomba toda e, claro, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E tem camisetas excepcionais 100% algodão lá na Paddock BR. Cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis. De todas as equipes e pilotos, não se esqueça. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Já já vai ter pré-venda do FIFA 25, que é a EA FC 25, né? E tem ainda a pré-venda do F1 Manager, que lança agora esses dias, acho que dia 22, 23. Faça a pré-compra com um preço absolutamente barato lá. entra pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!